Que gelatina é bom? Todo mundo sabe. Melhora a flacidez, melhora praticamente o organismo como um todo. Agora imagina uma gelatina com colágeno junto. Essa é a proposta desse potinho aqui. Carol, como funciona? Bom, Suzen, esse é o Gelavita, é uma novidade agora no mercado. É o colágeno hidrolisado com gelatina, na verdade, né? Ele é em pozinho também. Então assim, você dissolve ele na água e come ele no lanche, né? Nos intervalos das principais refeições, ele tem a quantidade de colágeno concentrado igual o colágeno em pó. Então ele pode substituir um lanche da tarde, um lanche da manhã ou até mesmo comer na ceia à noite. O que ele vai fazer? Ele vai melhorar o aspecto da celulite, flacidez, gordura localizada e também para tratamento de cabelo, para fortalecimento, unha e melhorar o aspecto da pele. Pode ser consumido como suquinho ou dessa forma aqui, que é gelatina mesmo. Exatamente. Bom, essa é mais uma novidade que você encontra aqui na loja Ponto Natural e tem que correr, né Carol? Porque o pessoal vem e compra bastante, porque esse produto é novidade no mercado, é uma delícia e lógico, conforme a gente falou, faz muito bem para o organismo como um todo. É, como esse produto está saindo na mídia agora, é novidade, para quem já está um pouco enjoado de tomar o colágeno em pó, ele em forma de suquinho, tem essa opção que é uma concentração de proteína, né? Em forma de gelatina.